Não sei quando Cristo Jesus há de vir E nem qual o dia em que eu hei de partir Mas eu sei que notando o seu rosto luzir Será grande glória pra mim Será grande glória pra mim Será grande glória pra mim Mas eu sei que notando o seu rosto luzir Será grande glória pra mim O canto dos anjos ainda não sei Nem que sinfonias eu lá ouvirei Mas eu sei que o falar de Jesus o meu rei Será sinfonia pra mim Será sinfonia pra mim Será sinfonia pra mim Mas eu sei que o falar de Jesus o meu rei Será sinfonia pra mim Não sei que morada Jesus vai me dar E nem qual o nome que eu hei de ganhar Mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar Só isso será céu pra mim Só isso será céu pra mim Só isso será céu pra mim Mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar Só isso será céu pra mim O mestre o mar se revolta As ondas nos dão um pavor O céu se reveste de trevas Não temos um salvador Não se te dá que morramos Podes assim dormir Se a cada momento nos vemos Se emprestes a submergir As ondas atendem ao meu mandar Sossegar Seja o encapelado mar A ira dos homens O gênio do mal Tais águas não podem a não tragar Que leva ao Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai Sossegai Convosco estou para vos salvar Sim, sossegar Mestre Mestre chegou a bonança Em paz eis o céu e o mar O meu coração goza calma Que não poderá afindar Fica comigo Fica comigo Meu mestre Dono da terra e céu E assim chegarei Bem seguro Ao pôr do destino meu As ondas atendem ao meu mandar Sossegar Seja o encapelado mar Seja o encapelado mar A ira dos homens O gênio do mal Tais águas não podem a não tragar Que leva ao Senhor Rei do céu e mar Sossegar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai 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 Convosco estou para vos salvar Sim, sossegar Seja o encapelado mar Rei esbordo salvador Na sepultura Na sepultura Mas com poder vigor Ressuscitou Da sepultura saiu Com triunfo e glória ressurgiu Ressurgiu Vencendo a morte O seu poder Pode agora Todos vida conceder Ressurgiu Ressurgiu Aleluia Ressurgiu Tomaram Tomaram Precaução Com seu sepulcro Mas tudo foi em vão Ressuscitou Na sepultura Na sepultura saiu Com triunfo E glória Ressurgiu 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 Vencendo a morte O seu poder Pode agora Todos vida conceder Ressurgiu 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 Aleluia Ressurgiu 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 A morte conquistou Com grande glória Oh, graças alcançou Vida eternal Na sepultura saiu Com triunfo E glória Ressurgiu 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 Vencendo a morte O seu poder Pode agora Todos vida conceder Ressurgiu 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 Aleluia Ressurgiu 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 Música 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 Se eu tiver Jesus ao lado E por ele Auxiliado Se por ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me. Mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, eu quero que for a minha vida, eu quero que for a minha vida. Seguirei a minha vida, eu quero que for a minha vida, eu quero que for a minha vida. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, Vem nos encontrarmos com Jesus. Vem no seu poder e no seu amor, Ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem no seu amor. Consolados e contentes, Há chegado sempre aos crentes, Deus nos guarde bem no seu amor. Deus nos guarde bem no seu amor, Pelo seu poder e no seu amor, Vem nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, Pelo seu poder e no seu amor, Ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu amor, Deus nos guarde para o seu louvor, Para o seu presente gozo, Seu serviço tão glorioso, Seu serviço tão glorioso, Deus nos guarde para o seu louvor, Pelo seu poder e no seu amor, Vem nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, Ó, que Deus nos guarde em sua luz. O estandarte desta igreja, Levantemos sem temor, Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, Verdadeiro que a conduz, Somos nós os seus soldados, Nesta igreja de Jesus, Resolutos avançai, Trabalhando por Jesus, O estandarte levantai, Espalhando a sua luz. Ó igreja dediquemos, Nossos corpos ao Senhor, Não devemos ser escravos, Do sagaz enganador, As riquezas são nos dadas, Pela eterna mão real, E o Senhor do céu observa, Se fazemos bem ou mal, Resolutos avançai, Trabalhando por Jesus, O estandarte levantai, O estandarte levantai, Espalhando a sua luz. Graça e glória a ti pertencem, Ó esposa do Senhor, Sei então o instrumento, De salvar o pecador, Pois até os fins do mundo, Cristo mesmo reinará, E o domínio do evangelho, Toda terra brancheira, Resolutos avançai, Trabalhando por Jesus, O estandarte levantai, Espalhando a sua luz. Em nada ponho a minha fé, Se não na graça de Jesus, No sacrifício remidor, No sangue do bom Redentor, A minha fé e o meu amor, Estão firmados no Senhor, Estão firmados no Senhor, Se lhe não posso a face ver, Na sua graça vou viver, Em cada transe a suportar, Sempre e de nele confiar, A minha fé e o meu amor, Estão firmados no Senhor, Estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, Irei com ele me encontrar, E gozarei da redenção, Com todos que no céu estão, A minha fé e o meu amor, Estão firmados no Senhor, Estão firmados no Senhor, Estão firmados no Senhor. Veio Jesus a este mundo vivo, Para buscar-te a ti, Sem regalias, Mas muito gentil, Para salvar-te a ti. Glórias ali no céu, Glórias ali no céu deixou, Ingratidão no mundo achou, Tudo ele fez porque te amou, Para salvar-te a ti. Glória, glória, Demos ao Salvador, Glória, glória, Por seu tão grande amor, Glória, glória, Temos a paz com Deus, Glória, 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 Vamos cantar nos céus, Glória, 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 Demos ao Salvador, Glória, 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 Por seu tão grande amor, Glória, 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 Temos a paz com Deus, Glória, 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 Que chegou a Jesus, A fim de saber o caminho da luz, O mestre bem claro lhe fez entender, Importa renascer, 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 Vós infalível, disse Jesus, importa renascer. Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama como eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessem dizer, importa renascer a Deus. Importa renascer, importa renascer, com voz infalível, disse Jesus, Importa renascer, se amados no céu desejais encontrar, Deveis vossas culpas a Deus confessar, e a ordem de Cristo com fé acolher, Importa renascer, importa renascer, com voz infalível, disse Jesus, Importa renascer, com voz infalível, disse Jesus, Importa renascer, renascer. Qual a torno desta vida, é o amor, é o amor, alegria concedida, Pelo amor, pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, Não se torna maldizente, este meivo amor. Com suspeitas não se alcança, doce amor, doce amor, onde o ver desconfiança, Ai do amor, ai do amor, pois mostremos tolerância, Muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, Muitas vezes arrogância, murcha e mata o amor, Pois irmão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor, o valor não é mesquinho, Deste amor, deste amor, deste amor, o supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama, Onde o reino amor, onde o reino amor, O reino amor, o reino amor, o reino amor, Vem, ó Cristo desejado, vem depressa redentor, Salve o dia esplendoroso, no regresso teu Senhor, Vem, ó Deus, vem esperança deste mundo, Vem, ó milênio, inaugurar, Em teus remidos despertar do sonho, Ó vem, teu reino confirmar, Vem, ó Cristo desejado, Vem, ó Cristo desejado, Vem, o mundo libertar, Vem, ó milênio, inaugurar, Vem, ó milênio, inaugurar, Vem, ó milênio, inaugurar, Vem nos despertar do sono, ó vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, tua glória revelar. Vem, Senhor Jesus nos are, para nos arrebatar. Vem, esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar. Vem teus remidos despertar do sono, ó vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, tua glória revelar. Vem, ó Cristo, eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos belas flores querem me encantar. Oh, vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Oh, filho do seu lar saudoso, eu quero. Quero ir. Qual passarinho para um ninho, eu quero ao céu subir. É fiel a fim deserta, quando não o sei. Mas ele me achara alerta, quando ele subir. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E pra sempre reinará, aleluia. Gratos hinos em doai, aleluia. A Jesus, o grande rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores pra salvar, aleluia. A Jesus, o grande rei, aleluia. Santo, 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 Deus onipotente. Cedo de manhã, cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus teu patriuno. És um só Deus, extenso criador. Santo, 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 todos os remidos. Juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se, oh, firmamente a terra. Eras e sempre és e as de ser Senhor. Santo, 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 Deus onipotente. Tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo. És um só Deus, supremo criador. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar. Quando o dia muito glorioso lá romper. E aos remidos desta terra meu Jesus incorporar. E fizer-se então chamada lá estarei. Quando o céu quiser chamada, quando o céu quiser chamada. Quando o céu quiser chamada lá estarei. Nesse tão glorioso dia. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir. E da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos atingirem ou morrer. E fizer-se então chamada lá estarei. Quando o céu fizer chamada. Quando o céu fizer chamada. Quando o céu fizer chamada. Colocomizou-lá. João 1718 Verás vida em olhar. Para Jesus, Salvador. Ele diz vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considera esse amor Vê Jesus que na cruz expirou Vê, vê, viverá Terás vida em olhar pra Jesus salvador Ele diz, vida em mim acharás Terás vida em olhar pra Jesus salvador Sangue seu derramado ele tem Paga está nossa falta, não haja temor Por olhar, pecador, vida vem Vê, vê, viverás Terás vida em olhar pra Jesus salvador Ele diz, vida em mim acharás Terás vida em olhar pra Jesus salvador Ele diz, vida eterna eu te dou Nunca perecerás, crendo em Cristo Senhor Segurança em Jesus gozarás Vê, vê, viverá Terás vida em olhar pra Jesus salvador Ele diz, vida em mim acharás Ele diz, vida em mim acharás Mãe de Deus, me ganhe nação. Pão da vida, pão dos céus, pão celeste é meu Jesus. Pão que dá o coração, alegria, paz e luz. Pão que dá o coração, alegria, paz e luz. Sangue que Jesus perdeu, é divino, é épica. Este sangue é o coração, força, amor e vida atrás. Este sangue é o coração, força, amor e vida atrás. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos, promessa de Deus. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos, promessa de Deus. Peregrinando pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste. Enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, dando louvores, indo pro céus. Vão me cercando, raios benditos. Passos avante, para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo. Dando os louvores, dando os louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste. Enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, dando louvores, indo pro céus. Brilho celeste, brilho celeste. Brilho celeste, brilho celeste. Enche a minha alma, glória de Deus. Brilho celeste, brilho celeste. Com aleluias, sigo cantando, dando louvores, indo pro céus. Brilho celeste, brilho celeste. Uma voz ressoa de geral clamor. Daí-nos luz, daí-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor. Bebem luz, bebem luz. Dá-nos luz, amor e gloriosa Luz de perdão, de paz e amor Dá-nos luz, ó tão preciosa Luz de Jesus, o Salvador Ansiamos vida, paz, consolação Dá-nos luz, dá-nos luz Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão Dá-nos luz, dá-nos luz Dá-nos luz, amor e gloriosa Luz de perdão, de paz e amor Dá-nos luz, ó tão preciosa Luz de Jesus, o Salvador Eia, pois, ó crentes, todo mundo Eia, pois, ó tão preciosa Aos milhões perdidos, sem tardar Valem com a luz De Jesus Dá-nos luz, ó muito gloriosa De perdão, de paz e amor Dá-nos luz, ó tão preciosa Luz de Jesus, o Salvador E Jesus E Jesus O Salvador E Jesus O Salvador O Salvador Amém.